Oi gente, sou eu aqui de novo, Pepe, Pepe Figueroa, é um prazer imenso ter você aqui assistindo mais esse vídeo, mais esse pequeno tutorial hoje trazendo pra vocês um tutorial falando sobre menu, menu de Blu-ray, DVD, né, sendo feito aí no Encore e no Photoshop então eu vou estar mostrando pra vocês rapidinho, esse é um tutorial que eu considero ele meio que intermediário, até mesmo um pouquinho avançado porque eu vou estar mostrando pra vocês como fazer um menu a partir do Photoshop, né, do zero eu aqui já tenho um projeto aberto, né, acabei já abrindo ele na frente porque ele demora um pouquinho pra estar importando os arquivos ele é um projeto de Blu-ray, então aqui só tem arquivos de 1980 por 1920 por 1080 e aqui eu tenho menu, aqui eu tenho um arquivo da fecha e um arquivo da cerimônia, tá vale lembrar que eu tô aqui com o library do lado direito, onde tem os templates, né, os presets do Encore o qual eu não os tenho, eu não fiz o download deles, até mesmo porque eu não uso, tá então eu não tenho eles aqui, mas você pode estar usando também, usando eles pra estar começando a fazer o teu menu e de repente editar ele depois da forma que vocês vão estar vendo o que eu vou estar criando aqui do zero lá no Photoshop mas vamos lá, aqui do lado esquerdo aqui onde tem o teu projeto, você vai clicar com CTRL você vai dar new menu, ele vai criar um menu preto pra você, né, um blank pra você no caso você pode ver que ele já criou no tamanho de 1920 por 1080 porque eu já estou no projeto de Blu-ray e eu vou simplesmente aqui renomear, é uma coisa minha, eu gosto de sempre deixar as coisas organizadas vou aproveitar aqui, vou dar um end action dele, né, que o que é o end action, qual é a opção, o que ele vai fazer quando acabar de tocar esse menu, né, nesse caso eu vou fazer com que ele volte pro próprio menu eu vou estar dizendo pra ele então que ele faça um looping, tá, ainda mais esse menu que eu vou estar mostrando pra vocês que eu vou estar fazendo um menu animado, com o fundo de um vídeo, um fundo animado vou aqui na segunda aba que ele tem, que é chamada Motion, que é aqui onde eu vou dizer pra ele qual é esse vídeo que eu quero colocar como background nesse meu menu então eu venho aqui em vídeo, arrasto até o vídeo que eu já fiz ele no After Effects, tá vou trazer também o áudio, opa, trago o áudio também que eu já exportei também então ele já está em H.264, já está em AC3 e trouxe ele aqui pra dentro automaticamente ele me traz pro fundo do meu menu a partir desse momento você pode ver aqui que eu já deixei uma área branca que é pra escrever, né, os títulos aí das cenas, dos botões que eu quero pra esse Blu-ray, tá então aqui eu vou clicar com Ctrl, né, no meu menu e vou levar ele pro Photoshop Edit menu em Photoshop, ele vai abrir o teu Photoshop, eu tô aqui no Photoshop CS6, tá e aqui ele já trouxe aí o meu fundo pra eu ter como base pra eu poder colocar os botões, né criar os highlights ali, pra pessoa ter como opção de escolher, making of, cerimônia, festa, essa coisa toda como é que eu começo aqui? aqui eu não tenho os layers, eu tô no CS6 como eu falei, mas a maioria dos Photoshop são iguais você vai vir aqui embaixo onde tiver os layers e vai ter a opção de você criar uma pasta você cria uma pastazinha e vai ter que renomear essa pasta, essa é uma parte muito importante do tutorial onde você vai ter que usar uma nomenclatura exata, né, você tem que escrever exatamente o que eu vou colocar aqui porque é uma forma que o Encore vai conseguir ver que tudo que tiver dentro dessa pasta é o teu botão então, como é que é isso? você vai colocar como nome nessa pasta, isso aqui, abre parênteses, sinal de mais e fecha parênteses essa é a parte mais importante, dá espaço e coloca o nome que você quiser no meu caso, eu vou estar colocando o nome desse botão que vai ser making of vai ser meu primeiro botão então tá aí, o importante é você colocar no início abre parênteses, sinal de mais, fecha parênteses, espaço e o nome que você quiser a partir desse momento, eu com essa pasta selecionada eu vou agora ir pra minha ferramenta de texto, tá, e vou escrever aqui o nome desse meu botão que vai ser making of já vou aproveitar e colocar ele aqui na posição que eu acredito que vai ser exata tá, botar ele um pouquinho mais pra esquerda, isso aí e tá praticamente pronto o meu botão isso aqui é só o nome do meu botão, né, pra botar assim pro telespectador a pessoa que estiver assistindo ali o teu Blu-ray e o teu DVD poder escolher, mas ainda falta criar o Highlight que é aquele que pisca, aquele que acende, né, e desliga pra você poder saber que você tá selecionando esse momento nesse DVD, nesse Blu-ray nesse caso, o que eu vou fazer? eu vou mostrar de duas formas pra vocês eu vou tá duplicando esse Layer então Duplicate Layer, tá vou dar OK então aqui eu dupliquei esse Layer também existe no Mac, é Command-J pra você duplicar né, é, não lembro no PC já tô muito tempo um pouco fora do PC mas no Mac é Command-J e você duplica um Layer qualquer que você queira vou clicar aqui duas vezes em cima dele vou botar mais uma, mais um código vamos dizer assim, a nomenclatura exata que é onde o Encore vai entender que esse é teu Highlight esse é a parte onde ele vai acender tá, nesse caso ele é abre parênteses igual a 1 fecha parênteses e o nome qualquer que você queira dar esse teu Highlight eu vou botar Make Off também tá, então ali é essa nomenclatura que tem que ter a partir desse momento, ele é simplesmente um texto igual então você não consegue ver eu desligando e ligando porque ele é um texto praticamente igual ao que já existe embaixo o que eu vou fazer pra ficar, é, pra poder destacar eu vou clicar duas vezes aqui em cima do Layer vou chamar o meu Layer Style vou aqui em Stroke e vou criar um Stroke em volta Stroke, nada mais é que uma linha em volta de toda a palavra vou deixar na cor preta e vou dar OK o que eu vou fazer nesse Layer vou tirar todo o Fill tá, que seria a parte de dentro dessa letra tirei todo, deixei em zero nesse momento você não consegue ver muito bem mas na verdade é porque a de baixo tá aparecendo, né, então eu vou desligar e você vai ver que existe só apenas um contorno na letra então eu tenho dois Layers um com o fundo da letra e o outro que é realmente o meu Highlight é meu botão, né é só com o contorno da letra vou voltar a letra de fundo e vou apagar o meu Highlight vou apagar essa parte do contorno pronto a partir desse momento o meu botão tá pronto esse botão tá pronto como é que a gente vai saber isso? eu vou fechar aqui vou dar um Save tá, e vou voltar pro meu Encore automaticamente o Encore ele é atualizado com esse novo arquivo, né que você acabou de atualizar lá no Photoshop de primeira você não consegue ver nada mas aí você vem aqui, ó, aqui embaixo tem três opções uma é realmente ele do estado que está ele tá escondido a outra é quando ele tá selecionado, né e a terceira quando a pessoa realmente já apertou no caso você pode ver que não tem troca nenhuma de cor porque ele, a gente não escolheu cor ainda pra ele o que a gente faz? clica no menu vem aqui do lado, do lado direito onde tá as propriedades e aqui vai ter Color Set tá, aqui ele tá em automático por isso que ele tá preto e você vai escolher Menu Default a partir desse momento o que ele tá dizendo? você tá dizendo pra ele que você vai poder escolher, né no caso, como Menu Default é o que tiver default no teu software ele vai aparecer aqui as cores mas você pode mudar, você querendo né, acessa o menu vem aqui em Menu em cima Edit Menu Color Set e aqui você pode né, nessa primeira aba de Highlight Group 1, né por isso que lá tem o igual a 1 você pode aqui escolher a cor que você quer pro teu número 1 aqui nesse caso já tá em 87 né, 87 é como se fosse um, um, um uma opacidade eu sempre gosto de deixar em 87 aqui eu tô com uma cor meio avermelhada e quando ele tiver a pessoa apertar o botão vai pro azul a gente pode fazer um teste, ó viu, ficou azul né se ele não tiver selecionado ele some selecionou ele vai ficar meio que vermelho a pessoa apertou ele vai ficar azul gostei dessa forma pra mim tá ótimo vou deixar essas cores mas esse logicamente não é o nosso único botão é, é, desse Blu-ray então vamos voltar pro Photoshop vou clicar mais uma vez aqui com o Ctrl vou levar ele pro Photoshop lá pro, pro Photoshop saindo do Encore e vou fazer o que pra facilitar pra ficar um pouco mais rápido vou duplicar dupliquei Group esse aqui vai ser cerimônia tá, e aqui vale uma dica também bem importante nunca escreva principalmente nesses dois arquivos que tem essa nomenclatura que tem esse código né, dos parênteses nunca escreva é, nunca coloque acentuação como ser cedilha, tio essas coisas, tá nesse caso aqui eu vou tá mudando também o nome cerimônia tá, vou mudar o texto, né cerimônia esse sim eu acentuei vou pegar todos eles vou movimentar colocar ele já no lugar que eu acho que vai ser vou botar ele aqui já tá escritinho vou acessar aqui o meu, o meu highlight ele tá escrito making of, né porque é a palavra que tinha então também vou mudar essa palavra cerimônia e agora o meu highlight tá certinho apaguei tá prontinho nem vou testar agora porque eu vou começar a fazer os outros também duplicate vou duplicar aqui tá, nesse caso aqui vou botar aqui a noiva noiva tá, vou editar lá também esse aqui noiva opa tá, vou editar aqui noiva vou editar noiva vou chamar eles todos vou descer ele aqui centralizar ele pra ficar bonitinho é isso vou fazer aqui mais um tá não vou fazer todo mas vou fazer só mais esse mas de uma forma diferente vou duplicar tá nesse caso aqui vou dizer que vamos dizer que são as alianças alianças tá vamos aqui já mudar também aqui alianças tá vou mudar o texto ali an sas vamos lá ali an opa an não deixa eu ver se eu escrevi certo não vamos descer aqui pra poder ver o texto acabou que eu não tô vendo escrevi errado alianças deixa eu ver se o outro tá escrito certo tá, ó tá certinho vou só recolocar ele centralizar ele melhorzinho tá mas nesse caso aqui em vez de ter esse botão esse tipo de highlight que é das letras em cima eu vou criar um outro vou apagar esse tá e vou trazer aqui a ferramenta chamada shape e vou criar um shapezinho pra tá dizendo ele que ele seja o meu highlight tá vou aproximar ele um pouquinho tá e o que eu faço nesse layer do shape eu vou colocar aquela nomenclatura abre parênteses igual a um fecha parênteses e vou botar alianças que é o nome desse meu highlight tá vendo vou salvar isso aqui só pra só pra terminar logo logo terminar logo esse tutorial não vou fazer ele todo tá então vou fechar aqui vai contar se eu quero salvar eu falo que sim vou minimizar aqui o meu photoshop voltar pro encore a partir do momento que eu clico aqui ele já atualiza aqui no encore vou mostrar pra vocês aqui que eu vou habilitar né você pode ver que agora no caso aqui das letras ficou o contorno o stroke no caso da aliança ficou só aquele meu meu shapezinho tá então são duas fobras que você pode fazer então você sabe que você pode criar um contorno na letra né você pode criar um shape qualquer né desde que você coloque aquela nomenclatura de igual né de abre parênteses igual a um fecha parênteses e o nome desse teu arquivo tá enfim gente esse foi um pequeno tutorial pra ajudar a galera se você tiver alguma dúvida pode entrar no nosso fora aí do vdslr.com.br pode mandar por e-mail por vídeo arroba ppfigueroa.com sempre se inscrever no nosso canal aí do youtube acessando meus sites o vimeo também vimeo.com barra ppfigueroa tá e mande sua pergunta acesse é um prazer imenso tá te ajudando aí desde a medida do possível aí que eu consiga né a gente não sabe de tudo mas realmente eu vou atrás aí vou correr atrás da resposta mesmo que eu não saiba pra tá trazendo pra vocês tá lembrando a galera que toda segunda-feira a partir das 10 horas da noite às 22 horas eu tô no nosso bate-papo online aqui no site do vdslr.com.br tá então toda segunda a partir das 10 horas até a meia-noite eu tô aqui online fazendo aquele bate-papo conversando com a galera dando dicas trocando ideias né respondendo algumas perguntas algumas dúvidas então você aí tá super convidado a tá participando toda segunda-feira do nosso bate-papo a partir das 22 horas tá lembrando também que o nosso patrocinador aqui é energia né então dando aquela força lá pra energia acessando o site vendo os equipamentos de leds e energia o power pack o power base 70 né que é um pack de bateria pra dslr bem interessante pra gente que trabalha com dslr então acessa lá www.energia.tv que é o nosso patrocinador aqui desses tutoriais que eu sempre faço reviews e muita coisa legal tá enfim gente muito obrigado pela presença fui até a próxima tchau tchau tchau